A SMTU vai expedir carteiras provisórias para mototaxistas que aguardam o fim da suspensão da licitação. Amaral Augusto tem outras informações. Pois é, a decisão foi tomada depois de uma reunião com o prefeito de Manaus, a SMTU, o Ministério Público do Estado e representantes dos mototaxistas. A partir de hoje, começam a ser emitidas carteiras provisórias para 1.635 mototaxistas que aguardam o resultado da licitação que é investigada pelo Ministério Público do Estado. A decisão também põe fim a um impasse com os mototaxistas, impasse este que gerou uma série de protestos aqui na capital amazonense. A SMTU promete que durante este período também deve intensificar as fiscalizações aos mototaxes clandestinos. A carteira provisória tem validade até o dia 4 de dezembro, prazo em que o Ministério Público do Estado deve emitir o parecer final sobre as investigações. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. E mais aumentos são previstos para os próximos meses. As mensalidades escolares vão sofrer reajustes para o ano letivo de 2016. E o material escolar deve ficar até 10% mais caro. Quem for comprar o material ainda este ano, já vai sentir o reajuste na hora de levar os livros. Dessa vez, o aumento foi de 10%. Então, ele é um aumento nacional. A gente percebeu que variando de editora, esse aumento chegou a 5% até 10% em cada livro. E tem gente com receio de deixar para 2016 e o material aumentar ainda mais. Por isso, a Ana já foi às compras. Por causa do preço, atendimento e o conselho que eu quero. E olha, aí vai um conselho. A Ana fez a coisa certa. Nesta livraria, os materiais como a caneta, o apontador, a tesoura e até mesmo a lancheira e as mochilas estão com os preços parecidos do ano passado. Mas aquele que deixar para comprar a lista escolar de última hora, corre o risco de pagar mais caro. É que se as livrarias tiverem que repor o estoque, elas pagarão um novo preço. Aí, alguns produtos podem ficar até 35% mais caros para o consumidor. Motivo já bem conhecido, a alta do dólar. Eles pagarão mais caro em função do dólar. E, portanto, eles repassarão esses valores para o preço do produto. E não para por aí, as mensalidades das escolas particulares também terão reajuste para o ano que vem. O sindicato que representa os colégios não fala em percentual de aumento, mas o acréscimo deve chegar até 10%. Esse valor da anuidade escolar, ele é encontrado pela instituição a partir da elaboração de uma planilha de custos. Aluguel, custos de materiais de consumo, conta de energia. E quem vai pagar por todos esses aumentos são os pais dos alunos. É um custo maior, né? Devido à crise financeira que o país está passando, entendeu? É muito. E tem que dar um futuro melhor para ele, né? Não pode fazer nada, o jeito é pagar, né? E atletas do Amazonas se dedicam ao lançamento de dardo, uma modalidade olímpica. Já tem campeonato marcado para o fim deste mês em Recife. O problema é que um dos melhores atletas da equipe ainda não sabe se vai. Aos 12 anos de idade, Kennedy iniciou no esporte. A parede de honra ao mérito é no próprio quarto. Cada conquista é guardada com muito carinho. A medalha que eu conquistei, que foi a última glória, que foi lá em Uberlândia, né? Que foi o Jogos Universitários Brasileiro. É uma que eu vou guardar... Pra sempre. Pra sempre, né? E lembrar sempre, porque foi praticamente como se fosse um ouro, né? É, mas quem ouve Kennedy falar assim, nem imagina onde está o maior desafio. Tendo só ajuda da família, né? Dos tios, avós, de pais, é complicado. Dona Simone faz o que pode para incentivar o filho. Há dois anos, luta para conseguir um patrocínio. Já fui de todos os lugares que eu poderia ter ido para tentar ajudá-lo, mas eu ainda não consegui. Quanto tempo já tentando? Desde quando ele tinha 12 anos, quando ele iniciou. Até hoje? Até hoje eu ainda não tive esse apoio. Todos os dias o dardista sai de casa na Zona Oeste às três da tarde para treinar na Zona Leste. Uma hora e meia depois, ele chega ao destino, no Instituto Federal do Amazonas. E aí, são mais duas horas de muito exercício. Ele tem um potencial muito grande, né? Ele tem o braço muito veloz, ele é técnico, ele é bem efetivo no trabalho técnico também. Agora, nós precisamos, alguma coisa de incentivo ainda mais, precisaria para poder evoluir um pouco mais. E é com essa intensidade nos treinos que Kennedy lança o dardo da esperança para se manter no esporte. Atualmente, ele é o terceiro colocado no Brasil nos Jogos Universitários Brasileiros e bicampeão amazonense. Só que a meta do atleta vai muito mais além disso. O meu objetivo é chegar à marca de 60 metros para o próximo campeonato brasileiro universitário, que vai ser realizado na cidade de Cuiabá, ano que vem. E esse é o objetivo, e ter apoio, né? Que apareça um apoio aí para mim e representar o Amazonas e trazer bastante título para o estado. Quando se fala em distância e alvo, o atleta descreve o amor à modalidade em um simples lançamento, 56 metros. A marca é recorde pessoal. Já teve momento de pensar em desistir. Só que toda vez que ele pensa em desistir, o sonho dele fará mais alto. O próximo desafio é no Campeonato Norte e Nordeste, no fim deste mês, em Recife. Mas a ida do atleta vai depender de patrocínio. E quem quiser ajudar Kennedy pode entrar em contato pelo número 984-35-0057. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho